Homem descumpre medida protetiva, agride a mulher, mas se dá mal. Durante a abordagem, parece que ele não quis se entregar. Ô Larissa, conta pra gente o que aconteceu com esse cidadão, hein? Ela, esse autor, né, de ameaças e outros crimes contra a ex-companheira, já estava preso há 27 dias, porque ele já tinha aprontado, entrado na casa dessa ex-companheira, ameaçado com faca, ameaçado as filhas dela também, e causado todo um transtorno, inclusive até mesmo perdeu um dos dedos ali, porque ele estava oferecendo ameaça, a polícia teve que reagir pra poder conter esse suspeito, e aí ele foi preso, só que ele saiu com tornozeleira e foi atrás da ex-companheira. Só que o que ele não contava é que essa mulher estava já orientada, já com as informações do Batalhão Maria da Penha, com a polícia militar, do seu lado praticamente, né? E por isso, a polícia chegou muito rápido e conseguiu evitar o pior, que o pior acontecesse. A gente vai conversar ao vivo com a comandante do Batalhão Maria da Penha, a major Dirlene Seixas, que vai trazer maiores detalhes a respeito dessa ocorrência, porque é até complicado da gente explicar tudo de uma vez, né? Bom dia pra senhora, comandante, obrigado por atender a nossa equipe mais uma vez. Primeiro, vamos falar, ele saiu depois de 27 dias da cadeia, porque ele tinha aprontado, né, invadiu a casa dessa mulher. Como é que foi essa primeira parte dessa ocorrência? Essa primeira ocorrência, bom dia, né? Bom dia a todos, bom dia Larissa. Essa primeira ocorrência, esse indivíduo foi até a casa dessa ex-companheira dele, ameaçou ela com uma faca, ela ligou no 190 e a polícia militar foi até lá as equipes do 7º Batalhão. Ele foi pra cima dos policiais nessa ocorrência, a polícia conseguiu evitar o crime com essa ex-companheira, mas ele foi pra cima dos policiais, e os policiais revidando ali essa injusta agressão, acabou tendo que fazer uso da arma de fogo, e acabou acertando, e ele perdeu um dos dedos da mão. E foi preso, foi levado, ameaça, injúria e desacato também pela equipe. Ficou preso, estava lá, só que ele recebeu a liberdade, e só que ele saiu tornozelado. Dessa primeira ocorrência, essa vítima, ela solicitou a medida protetiva, o batalhão já vinha fazendo o acompanhamento dessa mulher, então ontem, quando ele foi lá na casa dela novamente, ela acionou diretamente o batalhão Maria da Pen, que de pronto já fomos lá e realizamos a prisão desse agressor. E lá no serviço dessa vítima, ele chegou a entrar e fazer novas ameaças, o que ele queria ali de respaldo com ela? Ele chegou sim a ameaçar ela novamente, falou que iria matá-la, iria matar as filhas dela, porque ele estava chateado da outra ocorrência, que ela não precisava ter denunciado ele, enfim. Então ele fez ali todas essas ameaças para vítimas, e aí o importante disso tudo é que a vítima estava realmente orientada pelo batalhão Maria da Penha, que aquilo ali era um descumprimento de medida protetiva, que a vida dela ali estava em risco, e ela acionou rapidamente o batalhão. E aí, Manoela, eu estava conversando aqui com a major antes da gente entrar ao vivo, e ela me contando a respeito desses pedidos que são feitos pelo batalhão Maria da Penha aqui em Goiânia, e eles fazem esse acompanhamento de forma ininterrupta, estão sempre passando com as viaturas, conversando, ligando para essas mulheres. A gente tem dados, inclusive, major, positivos a respeito dessas proteções para essas mulheres, essas medidas, e é importante a gente frisar sobre isso. Sim, o instrumento que realmente traz segurança para a mulher são as medidas protetivas. A mulher que tem medida protetiva vai ser acompanhada pela polícia militar, e a polícia militar está preparada para esse acompanhamento. A gente leva acolhimento para essa mulher que já está ali fragilizada, porque já foi vítima de violência, e a gente leva segurança, informa para essa mulher sobre o batalhão, sobre as patrulhas, informa sobre o aplicativo Mulher Segura, para que ela saiba acionar ali naquele momento, explica para aquela mulher o que é um descumprimento de medida protetiva, e essa mulher se torna mais segura, sabendo que em qualquer necessidade a polícia vai estar ali pronta para atendê-la. No início do ano teve pontos positivos, quantas medidas foram ali expedidas, e o pessoal e o batalhão Maria da Penha têm acompanhado? No primeiro trimestre de 2024, a polícia militar tinha realizado já quase 50 mil acompanhamentos de medidas protetivas, que é esse trabalho, que a viatura vai à porta da casa da mulher, a policial vai conversar, vai lhe passar todas as orientações, ter aquele contato realmente, mostrar para aquele perímetro ali, e principalmente progressor, que a polícia militar está ao lado dessa mulher, e a gente fechou abril com quase 67 mil acompanhamentos. Então isso demonstra que a polícia militar está realmente preparada, e está focada nesse atendimento. E mais um dado importante, que hoje não precisa demorar mais de 24 horas, 48 horas, para essa vítima ter acesso a essa medida também, né, Major? Hoje aqui no Estado de Goiás, o nosso Poder Judiciário tem atuado também de forma bem rápida. A mulher fez a solicitação em torno de 10, 12, a gente já teve medida protetiva sendo expedido com 8 horas após a solicitação. Então o máximo ali que a gente está trabalhando é com 24 horas. E tem sido acatado pelo juiz, a mulher tem levado essas denúncias, seja violência física, mas também moral, psicológica. O Judiciário tem acatado essa solicitação da mulher e expedido as medidas protetivas. Muito obrigada, então, Major Dilene Seixas, comandante do Batalhão Maria da Penha aqui em Goiânia. A gente traz esses bons resultados, a proteção a essas mulheres. E esse caso, né, Manuela, que, ou seja, o agressor achou que ficaria livre, ficaria impune, e até mesmo assim, é de duvidar da inteligência dele, porque ele já saiu tornozelado da cadeia, e foi atrás da vítima, mesmo tanto tornozelado, monitorado, e ela tendo a medida protetiva, ele queria o quê? Nem para a cadeia de novo, né? Ele achou que a gente tem uma polícia incompetente, ele achou que a gente tem uma polícia despreparada, mas ele teve a prova de que não, que graças a Deus nós temos o contrário, uma polícia muito bem preparada, atuante aqui no Estado, e aí esse homem acabou estando mal. Obrigada, viu? Obrigada a Major também pelos esclarecimentos aqui pra gente.